Pessoal, vou falar um negócio muito importante pra vocês, ó. Entendeu, pessoal? Vocês têm visto aí a divulgação que eu tenho feito no Facebook, no YouTube aí, da pousada aqui. E é o seguinte, tá tendo repercussão pra caramba, muita gente querendo vir pescar comigo aqui. Só que, né, como agora tá baixa temporada, o pessoal tá jogando pra agosto pra frente. Então, vou deixar um recado aqui pra vocês, ó. Agosto, setembro, outubro, novembro, já tem bastante agenda e eu tenho algumas agendas livres. Então, se você tiver interesse em vir pescar comigo aqui no Rio Paraná, ficar hospedado na minha pousada, entre em contato já, já deixa garantido, já deixa reservada a sua data, entendeu? Porque vai ficar difícil atender. É muita gente mandando mensagem pra mim, ligando no WhatsApp, que vai vir aí, né, de outubro, em setembro, em agosto. Aí vai ficar difícil atender todo mundo, porque eu não consegui acomodar mais que 12 pessoas lá em casa. Então, entendeu? Entra em contato, já faça sua reserva, já deixa no jeito, junta sua galera, pega sua esposa, vem pescar com nós aqui, tem um acampamento, né, faz almoço lá, o peixe frito, uma resenha da hora, tá sendo convidado, beleza? Tá dado o recado. Tchau, obrigado! Aí, ô, trem, que na farmácia não tem. E outra, você pode participar também, não tenho condições, Capial, o que você pode fazer? Participa das rifas da pesca aí, entendeu? Ou, de repente, você pode ser o ganhador aí, que nem já tivemos os 5 ganhadores que veio pescar, com 20 reais, 2 dias de pesca, com hospedagem, pescaria, com embarcação, gravação, peixe frito, beleza? Com 20 conto e pode trazer ainda um acompanhante. Tá pra perder a oportunidade? Chama aí, eu passo o link pra você, eu passo a lista aí dos números disponíveis também, tá bom? Pra você, você pode participar da rifa, quem sabe você é o ganhador. Beleza? E é isso aí, é o que tá tendo, ó, aqui, ó, friozão, ó, aí, ó, aí, ô, trem, bonito! Tchau, obrigado!